Tua filha, o que foi que aconteceu? Minha filha 76, aqui da escola, entreguei na mão da professora Me ligo 10 horas e me falaram que minha filha tinha sumido E na mando eu não me preocupar Como é o nome dela? Sou filha do Mendes Tavares Olha a escola, gente, a situação que aconteceu Escola na Folha 6 Três crianças, três crianças saíram, três Sabe Deus o que ia acontecer na beira do rio Uma escola irresponsável Escola irresponsável Como é o nome da escola aqui? Dá licença aí, senhor Marluze, professora Marluze Ferreira da Silva Os responsável nenhum vem falar com a gente Três crianças sumiram, três Uma irresponsabilidade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau